Rua aí, gente! Olha o nosso presidente! A minha voz, quando o povo quer... Ele vai amanhã, seus bandidos! Jornal, jornal! Bandido, bandido! ...que garante um crédito na comida como um instrumento sério de transformação do país. É carioca pra valer. E é uma mulher maravilhosa do Congresso. É uma coisa do campo da economia. Meu querido companheiro, o Paulo de Palmeiras, candidato... Pode ser lembrado do político em época de eleição. E eu faço questão de lembrar 365 dias por ano, porque eu sei do ventre que eu nasci. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. ...a SPN. Eu costumo dizer que antes, os Estados Unidos espirravam e o Brasil pegava a pneumonia. Hoje, os Estados Unidos espirram e nós falamos saúde, Estados Unidos, porque nós temos uma economia consolidada. Caiu 24%. A produção da indústria fluminense, participação da indústria fluminense, da indústria nacional, ...nesse fundo que esse ano já conta com um bilhão de reais. ...muito mais desenvolvido e seria muito mais humilde. Pela compreensão política que ele tem. E é bom, Vela, que você e o Vladimir possam ser os candidatos nele dos delegados. E é, sabe quando dá o quilo do frango, o preço da lata de óleo, cada sabe quando dá o pacotinho de arroz, o quilo de macarrão. ... ... ... ... Obrigado, senhor.